29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí! Salve rapaziada, Bocão GFM 001 iniciando mais um vídeo para o canal, rapaziada arrancando aqui no Trevo de Patos agora, indo em busca da PRF lá, levar o caminhão aí já tirando todos os trem, película, corujinha, tudo, LED, antena, farolzinho de milha do meio, letreira do TR Bocão, farol de milha, de LED, xenon, até os LED que o Luan Meirão pediu para tirar, que é para deixar todo original mesmo. Deixa eu ver o que mais, coloquei plaquinha no para-choque traseiro, baixou o caminhão, tirou descarga, LEDzinho de lado do baú, LED atrás, antena traseira, ai, foguinho e vai, meu amigo, e vai, foi muita coisa, trocamos para-choque traseiro para ficar mais curto, né? E é isso aí, então acompanha aí, o Luan está levando o carro lá na PRF e vendo se vai passar. Falou, turmada? Então é isso aí, para quem está chegando agora não inscrito no canal, se inscreve agora, queremos bater 200 mil inscritos aí e deixe seu like, curte e compartilha com os amigos aí. Deixe seu comentário aqui que depois eu vou ler todos os comentários. Falou, turmada? É nóis, timba. Ô, Heleno, estou indo lá agora, vamos... Sem nosso papel. Sem nosso papel. Então bota. Bú, bú. Tá ligando o chofer não, gosto é que é o Bruhão lá mesmo. Eita desgrama. Onde é que você lá nem vai, Síndrome? Não vou lá eu, se nosso papel, ou na PRF da Beatriz. Na porta para nós, deixa os botas, tá parando, que eu já quero que eles param. Estou indo lá na PRF da Beatriz. Certo. Mais um ponto de participação para você. A cena aqui tá doida, hein, olha aí. Que nuvem mais doida. Só falta o meu caro no grau, nosso senhor. Maçã. Faltou nós ter passado a flanela, mas olha o lugar de desempenho, que nós cuidamos mesmo, né, velho. Ah, não. Agora você colocado. Ah. Vai rolar? As mora, moleque. Nossa, eu falei para você, piada. Vai rolar, segura aí. Vai dar o grau. Certo, aí você faz logo o vídeo. Mas nós é massa, lindo. Que, dá o grau não? Vou passar nos botas? Vou passar para nós, você vai passar no Nuguete? Pode ser. Entre o álcool e a nicotina. Tem você que é pior. Tchananã. Hã? Não, tem que ir para os meus olhos, senhor. Para ver que nós é endoidado. Mas vamos lá assinar o papel. Lembrando que nós ia ser em pretinho, limpar as rodas. Ó, tá doido. Oxe. A base tem, mas tem que andar no grau, massinha. Nunca fiquei com tanta vontade. Quanto cara de corpo eu não recebe o bolado? 150 real. Mas tem que passar por outro. Se liga. Até lá dentro, ó. É o certo, né, menino? Você tá doido, senhor? Vou chegar lá e tocando na vida. Tá doido. Massinha. Hã? Ó. Eu só misturei tudo que tava ali dentro do baú, que nós tinha separado, que nós tinha separado, bonitinho. Acordar uma freada pra parar aqui. E tá valendo. Eita. Em boca não, senhor. Quero que eles falem igual o dia que eles me prenderam. Esse caminhar é bonito, hein, senhor. Vai ficar trincando, magra. Vai ter que pegar um pano. Vai ter que pegar um pano. Seco. Não, né? Tá em pano seco não, né? Vai ter que pegar um pano seco, né? Vai ter que pegar um pano seco. Tá parando a perna? Olha, peraí, daí. Rastou. Olha lá, senhor. Rastou, senhor. Quer fazer ali os caminhões também, hein, Moreno? Ele vai endoidar, senhor. Vai não, no grau? Não, 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 não. Dá o grau, não, pra ir na PRF? Ahn? Só um filé, ó. Hoje é a sexta turbo. Será que o eixo tá fora do lugar? Deu uma arrastadinha ali, ó. Que eu lembrei que não passou o pretinho, nem põe as rodas pra ir lá nos botas. Só me dá a lei. Vamos dar o grau pra chegar trincando. Certo, ele vai lá assinar os papel. Pegou os papel, igual vai. Botamos o carro original. Mas tá no grau, ó. Certeza. Tendo trazer o carro aqui, galera. Excelente... ...exe gerado. Calma esse outro. Moleque é esse outro, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.